Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje, como vocês já viram aí na capa, trouxe uma comprinha, como eu sempre brinco com vocês, de milhões, mas com preço bem baratinho, então já fica aí nesse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes dessa bolsa, tudo, tudo e duas dicas pra vocês aí que querem comprar. Então se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva no canal, ativa as notificações pra estar sempre recebendo aí os próximos vídeos que eu trago um bastante vídeo de comprinhas, de dicas e se você também já gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa o seu like e compartilha aí com as amigas, com os amigos que gostam de comprinhas aí e comprinhas o que? Baratinha que é o melhor, né? Então vamos começar, eu vou mostrar. Ah, e primeiro, eu já mostrei essa comprinha lá no meu Insta, então se você não me segue no Insta, gente, se inscreva no meu Insta, porque eu tô sempre mostrando lá em primeira mão algumas comprinhas e essa daqui foi uma delas, por isso que já tá aberto, mas eu empapotei ela do jeito que ela veio pra mostrar pra vocês como ela veio bem embalada. Mesmo ela sem vindo na caixa, que costuma vir, gente, ela veio muito bem embalada, então assim, compensa demais, demais, demais mesmo. Então vamos começar? Por quê, gente? Lá você pode comprar ela, tanto ela na caixa mesmo, da Gucci, que vem tudo bonitinho, depois eu vou mostrar no final o cinto que eu comprei da Gucci e veio na caixa. Então se você quiser, fica até o final, quer eu mostrar a caixa pra vocês, e aí vocês podem ter opção. Só que vindo com a caixa, ela é um pouquinho mais cara. Eu vou deixar o preço, na hora que eu for mostrar a caixa, eu deixo o preço pra vocês, mas custa em torno de mais de 200 reais. Essa que vem nessa sacolinha aqui, normal, mas veio muito bem embalada, ela é bem mais barata. Quando eu for mostrar, eu vou deixar o preço pra vocês, porque vendi ela na PNG. Então vamos lá começar, gente, lembrando que eu não fui taxada, graças a Deus, até hoje eu nunca fui taxada pela receita, e eu faço comprinha da China, hein, gente? Então assim, não fui taxada. Aí primeiro vem nesse plástico bolha aqui, que ajuda muito na embalagem, né? Aí depois vem em mais um plastiquinho. Sério, gente, ela veio muito, muito embalada mesmo, porque ela chegou perfeita. E aí vem com esse papelão, que eu acho que é pra não arranhar o símbolo, né, que fica na frente da bolsinha. Aí já vem aqui com essa bolsinha também, que já dá o nome, né? E assim, gente, eu gosto muito de trazer esses vídeos, porque, como uma amiga minha fala, dica boa é dica o quê? Compartilhada. E eu sei que nem todo mundo, assim como eu, tem condição de tá comprando a original, que é caríssima, então a gente compra da Shopee, e tá tudo certo, gente. E a qualidade, vocês vão ver. Aí vem aqui, gente. E eu nem tirei o plastiquinho, que eu falei, eu vou deixar pra tirar na hora que eu gravar pro canal. Então vem com esse plastiquinho. Agora eu vou tirar. Olha isso. Sem nenhum arranhadinho, gente. A embalagem é essencial por causa disso. Não veio nada arranhado. É aquele dourado, mas queimado, sabe? É perfeito. Olha isso. A costura também, gente, intacta. Sem nenhum problema na costura. Olha isso. Nada de amassado. Mesmo vindo nessa sacolinha, gente, não veio nada amassado. Ela veio muito perfeita mesmo. E eu quero mostrar todos os detalhes, gente, porque não é uma bolsa tão barata, né, que você compra ali por R$50. Mas, assim, também não é uma bolsa cara. Então eu gosto de estar mostrando todos os detalhes, porque às vezes as pessoas estão, assim, em dúvida. Será que eu invisto? Pode investir, porque é aquela bolsa baratinha, mas cara de rica mesmo. Aí ela abre assim. Aí esse fechinho também veio com plastiquinho. Vou estar tirando agora. Nossa, a melhor sensação é tirar esses plastiquinhos, né? Aí é a mesma coisa daqui. Aí ela é de imazinho, né? Então fecha bem fácil. A corrente, gente, olha isso. A corrente é maravilhosa. Aquele mesmo tom daqui, ó, tá vendo? É o mesmo tom. Então, assim, sem defeitos. Sem defeitos. E é daquela corrente que dá pra você usar tanto ela maior, quanto ela menorzinha aqui no ombro, sabe? Então, assim, muito boa. Aí veio com essa etiquetazinha aqui. Aí na parte de dentro, ela veio também com esse enchimento aqui pra não tá amassando nem nada. Veio intacta. Com esse cartãozinho também. E essa daqui, gente, na verdade, eu comprei ela tamanho M, mas veio tamanho P. Eu só reparei, porque uma conhecida mandou lá no Insta, que eu tinha mostrado lá, e falou, ah, eu acho que a sua é a P, porque elas têm diferença, né? O tamanho M, a corrente sai daqui, ó. E não daqui de dentro. E aí eu reparei, realmente, essa daqui é o tamanho P. Só que eu não vou trocar, porque eu estou apaixonada por ela. E eu só não comprei o tamanho P, porque eu achei que o tamanho P era tão pequenininha que não dava pra caber celular, carteira. E ela cabe, gente, celular, cabe carteira e ainda sobra espaço pra eu colocar mais coisas. Então, por isso que eu nem fiz questão de trocar. Eu acho que eu devo pedir a diferença, né? Eu vou deixar aqui o preço pra vocês. O tamanho P, se eu não me engano, é 97. AN, que eu peguei, na época eu peguei 120. E o tamanho G, que é o L, é um pouquinho mais caro. Mas eu vou deixar o preço tudo certinho aqui pra vocês. No máximo, acho que eu vou pedir o estorno da diferença. Mas, assim, não vou trocar, porque eu estou apaixonada. E ela, o tamanho dela, gente, é maravilhoso. Porque ela não é tão grande, mas também não é pequenininha, sabe? Porque cabe muita coisa. Então, deixa eu mostrar aqui a parte de dentro pra vocês. Ah, veio isso daqui também, né? Porque eu acho que é pra não mofar. E vem essa correntinha aqui também, que eu acho que essa daqui só vem no tamanho P. E olha, vem bem certinho mesmo, escrito GUT. Eu não sei pra que que serve, gente. Se alguém souber aí, me fala pra que que serve isso daqui. Ou se é só mesmo... Ah, será que é pra colocar carteira? Eu realmente não sei pra que que serve isso daqui. Vocês que a maioria das meninas me dão muitas dicas boas, me dê a dica de pra que que serve isso daqui, que eu não sei. E na parte de dentro, vem com esse detalhe aqui também. Tirei aqui pra mostrar pra vocês, escrito, ó. Assim, gente, é aquela bolsa de milhões que você pode investir. E eu tava doida por uma bolsa branca, branca. Porque eu já tinha comprado uma lá na vizinha, na Shein, e não veio branca. Veio uma cor mais bege, às vezes a gente compra um branco, aí vem off-white. Essa daqui, ela é branca mesmo. Se você estiver procurando uma branca, essa daqui é branca. Então pode estar investindo. Ela é maravilhosa, com certeza. Agora eu vou pegar ela na preta, que ela é linda, perfeita. E aí se você quiser usar ela no ombro, é só você passar ela assim, ó, tá vendo? Você passa uma aqui. Aí pra coisa, ah, que era ela bem mais curtinha. Você passa, vai passando, sabe? Mas, gente, dá super pra usar ela das duas maneiras. Se quiser ela mais curtinha, é só prender. Dá pra passar mais também, deixar ela mais curta. Que é muito bom, né? Quando a gente compra essas bolsas, que dá pra usar de duas maneiras. Porque às vezes, dependendo do look, fica melhor com ela mais curtinha. Outro look, fica melhor com ela mais comprida. Então assim, mil de dez, gente, pra essa bolsinha. Maravilhosa. E eu vou deixar pra vocês o link dessa daqui mesmo que eu comprei. Que eu amei, qualidade assim, mil. E o link que vem com a caixa. Vou mostrar pra vocês que eu comprei um cinto. Vou mostrar o cinto, porque às vezes é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no meu canal. Gente, já se inscreva no meu canal. Se é o primeiro vídeo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu sempre trago aqui bastante conteúdo novo e com várias dicas. Mas eu comprei esse cinto já tem um bom tempinho na Shopee também. Que é da Gucci. Assim, perfeito, maravilhoso. E ele sim, veio com a caixa, tá vendo? Eu vou mostrar primeiro ele, pra quem ainda não viu. Bem rapidinho também, porque às vezes tem gente que já viu. Mas pensa no material bom. Não é aquele cinto que você sabe que começa a enrugar, sabe? Olha só. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Vem com todos os detalhes, perfeito. Esse que eu peguei é de três centímetros, tá? E vem com os detalhes, tudo certinho, perfeito. Maravilhoso, sério, gente. É o cinto também que você pode estar investindo. Que é aquele cinto que você sabe que vai durar. E aí, o cinto eu comprei com a caixinha. Que aí, quando vem com essas caixinhas, ele é um pouquinho mais caro. E também, pra quem quiser a bolsa vindo na caixinha, dá pra estar comprando. Eu vou deixar o link, só que é um pouquinho mais caro. Mas aí, ó, vem essa caixinha. Vem também a caixinha que vem com a bolsa, né? É só pra vocês terem noção. Lembrando que essa caixa, a gente, veio com cinto, tá? Que eu comprei. Não com a bolsa. A bolsa veio só da maneira que eu mostrei pra vocês desde o início. Só tô mostrando mesmo pra vocês terem uma noção. Porque, assim, eu vou guardar essa caixinha pro resto da minha vida. Não paguei caro nela à toa. Ela é muito bonita. Então, pra vocês terem noção. Aí vem, gente, com certificado. Sei lá, se é nota fiscal. Enfim. Pra quem quiser guardar, é de recordação. Aí vem também com isso daqui, né? Que é o cartãozinho. Vem com a bolsinha chique da Gucci. Maravilhosa. Então, você pode estar investindo na bolsa. Tanto ela mais baratinha, ou se você quiser ela com tudo, com as caixas, tudo, você compra mais carinho. Lembrando que pode ser taxado, né? Graças a Deus, eu não fui taxada. Geralmente, o que causa taxa lá, são coisas pesadas. E se der, é acima de 50 dólares. Essa bolsa, por exemplo, que eu comprei, como foi 120, não deu acima de 50 dólares. Então, não fui taxada. E, às vezes, é coisa de sorte mesmo. Porque, às vezes, você compra coisas abaixo desse valor, pequena e é taxada. Mas, graças a Deus, nunca fui taxada. Então, gente, vou deixar esses três links pra vocês. O cinto, que vem com a caixa. A bolsa, que vem com a caixa, mas é mais caro, mais de 200 reais. E a bolsa, que eu comprei, que não vem com a caixa e é bem mais baratinha. Ah, e quem quiser estar investindo, gente, pode estar investindo. Porque são peças, assim, maravilhosas. E eu só indico aqui, gente, coisa boa e barata. E esse foi o vídeo de hoje, gente, mostrando todos os detalhes da bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa o seu like. Já compartilha com as amigas, com a família, com todo mundo aí que gosta de comprinhas. E, principalmente, que gosta de economizar. Porque aqui a gente gosta de economizar. E se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva no canal. Ativa as notificações, que eu tô sempre trazendo vídeos de comprinhas, vídeos de dicas. E me segue lá no Insta também, porque lá eu sempre posto em primeira mão. E lá, gente, eu faço vários Reels com várias dicas legais. Pra você que gosta de comprinhas, sempre eu tô postando Reels lá com muitas dicas pra vocês. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí